Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês meus votos para o Critics' Choice Awards 2022. Bom, eu faço parte da Critics' Choice Association, a premiação vai ocorrer no próximo domingo, dia 13 de março. Tinha prometido esse vídeo, mas deixa eu começar com a minha ideia de como é que eu voto. Porque tem muita gente que questiona, ah, você segue os favoritos? Como é que é esse processo? Porque assim, todo mundo sabe e tem a ideia de quem é o favorito em cada categoria. Só que para ser justo, não só com o meu público, mas também comigo mesmo, para me sentir bem, eu não poderia ficar entre os dois que são favoritos. Eu tento votar realmente com a minha ideia, com quem eu acho que merece o meu voto. Então eu não estou preocupado em prever vencedor aqui, nada disso. A gente vai fazer uma prévia depois de BAFTA, Critics' Choice, mas aqui são os meus votos, tá bom? Vamos começar com a categoria de melhor trilha. Melhor trilha tivemos as trilhas de Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, The Power of the Dog, Ataque dos Cães, Spencer, Nightmare Alley, O Beco do Pesadelo e Dune, Duna. Gostei muito do trabalho do Hans Zimmer, sou um grande fã do Johnny Greenwood, e foi difícil pra caramba selecionar entre a trilha de The Power of the Dog e a trilha de Spencer. Eu votei na trilha de The Power of the Dog, mas confesso que foi muito difícil selecionar. Tivemos bons indicados aqui. A categoria de melhor canção, confesso que é a mais difícil, porque como é que você vai selecionar a melhor canção? Pela letra? Pela música? Como é que se dá a aplicação dessa canção no filme? Então tivemos indicados as canções de No Time To Die, Don't Look Up, The Harder They Fall, Encanto e King Richard. Uma boa seleção, a que eu mais gostei no geral foi a canção de King Richard, levando em conta a aplicação do filme, etc. Então o meu voto foi pra Be Alive na categoria de melhor canção. Categoria de melhor filme em língua estrangeira. Uma crítica que eu fiz até no vídeo anterior foi de que eu imaginava que nessa temporada o Critics' Choice teria mais espaço pra filmes em língua não inglesa, pra categoria de atuação, pelo menos citação, também quem sabe pra roteiro, pra melhor filme, eu senti falta disso. De não deixar a categoria aqui de filme em língua estrangeira fechada só pra esses indicados, sabe? A Hero, Drive My Car, lembrando que A Hero foi esnobado do Oscar, o filme do Farhadi. Infelizmente teve seu lançamento comprometido e adiado em vários países, incluindo o Brasil por causa disso. Flee, The Hand of God, do Sorrentino, que foi o único que eu não gostei tanto assim dessa lista. E The Worst Person in the World, do Trier, que foi o meu voto. Eu sei que quem deve ganhar a Drive My Car, que vou ficar contente também com a vitória, mas eu adorei o filme do Trier, a atuação da Renat Heinzvi também. A lista de melhor animação e a lista tradicional da temporada, a lista mais repetida da temporada, Encanto, Flea e Luca, The Mitchells vs. The Machines e Raya e O Último Dragão. Eu votei no filme que tá na Netflix, mas é uma produção da Sony, eu lembro vocês, que é da Mitchells vs. The Machines. Recomendo, vale muito a pena. Uma grande animação, uma grande surpresa da última temporada. Melhor comédia, Barb and Star, Go to Vista Del Mar. Lembrando que temos críticas de todos os filmes aqui no canal. Mas então, melhor comédia, Barb and Star, Don't Look Up, Free Guy, The French Dispatch e Licorice Pizza. Botei em Licorice Pizza. Gostei do estilo, gostei dessa proposta do Paul Thomas Anderson, bem mais íntima também. Melhores efeitos visuais, Duna Matrix, Nightmare Alley, No Time To Die e Shang-Chi. Trabalho técnico de Duna é espetacular. O meu voto pra melhores efeitos visuais foi pra Duna. Melhor penteado e maquiagem, aí o nome é trocado, né? Cruella tem um trabalho técnico também. Eu não sou um grande fã do desenvolvimento de Cruella, mas eu reconheço o trabalho de maquiagem, especialmente de figurino, que é sensacional. Mas pra essa categoria, Cruella, Duna, The Eyes of Thumb and Faye, que também não gosto do argumento, não gosto do filme. O trabalho de maquiagem penteado é o trabalho que faz a diferença. House of Gucci, que também acho que tem uma citação válida. E Nightmare Alley. O meu voto foi pra The Eyes of Thumb and Faye, pra essa categoria. Realmente um trabalho... Aí a gente tem que saber fazer a diferença, né? Trabalho técnico pra filme no geral, que é uma bagunça, nenhum argumento perdido, mas o trabalho técnico é muito bom. E eu sigo o mesmo pensamento na categoria de melhor figurino, ao reconhecer e dar o meu voto pra Jane Bevan por Cruella. Um trabalho sensacional. Tivemos ainda indicados o West Side Story. Fiquei até pensando em votar em um West Side Story pra essa categoria, mas eu tenho que ser justo com Cruella pra categoria de figurino, que é o grande destaque do filme. Nightmare Alley, Duna e House of Gucci. Também Janty Yates. Um bom trabalho em House of Gucci. Pra melhor montagem, categoria dificílima, West Side Story, Belfast, The Power of the Dog, Duna e Licorice Pizza. O meu voto pra melhor montagem foi pra Duna. Eu quase votei no Andy por Licorice Pizza. Fiquei até pensando, poxa, que pena que o Andy Jorgensen, nesse primeiro trabalho, já não conseguiu uma nomeação pro Oscar. Que eu acho que é importante, mas aí você vê, ele não tá vinculado no sindicato. Ficou assim, ah, o destaque pra montagem de Licorice Pizza, mas não o reconhecimento propriamente pro montador. Mas assim, eu tenho certeza que a partir desse trabalho, ele vai seguir com uma longa carreira, porque demonstrou muito talento. nesse novo filme do Paul Thomas Anderson. Design de produção, Belfast, Nightmare Alley. Também é um filme que, de certa forma, acabou me frustrando. Aquela coisa, você não pode criar grandes expectativas, mas o trabalho técnico é bom, quanto a fotografia, design de produção, figurino. The French Dispatch, West Side Story e Duna. Melhor design de produção, meu voto foi pra West Side Story. Eu falo muito na crítica do filme, como eu valorizo esse trabalho, como eu valorizo a reconstrução do Spielberg, toda a discussão que ele promove, com um texto que é complicado, mas com um texto que ele traz alguma novidade. Categoria de fotografia, e aí quando eu falo de favoritismos, a gente vai começar a falar, Greg Fraser por Duna, que baita trabalho. Wagner por The Power of the Dog também, super destacado. Meu voto foi pro Bruno Delbonel, por The Tragedy of Macbeth. Se eu não votasse no Bruno Delbonel, eu não iria me perdoar. Eu sei que a Apple errou feio com Macbeth. Eu compartilhei isso com vocês ao longo da temporada. Tudo que a Apple errou com Macbeth, agora tá fazendo diferente com Coda, no ritmo do coração. Mas pra melhor fotografia, o meu voto foi pro Bruno Delbonel. Bom, pessoal, categoria de melhor roteiro adaptado, The Power of the Dog, The Lost Dollar, Coda, West Side Story e Dune. The Power of the Dog tem um trabalho muito bacana de adaptação. Eu penso que a Jen Campion, ela se destaca ainda mais na direção. Já adianto, meu voto pra direção foi pra Jen Campion. Assisti novamente The Power of the Dog, primeiro em casa. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir novamente no cinema. E incrível, baita trabalho. Baita trabalho mesmo da Jen Campion. Pra adaptação, poderia tranquilamente citar The Power of the Dog, mas eu destaco o dificílimo trabalho de Coda. Eu sou um grande crítico dessa falta de criatividade que existe atualmente com o Remakes. O trabalho de Coda tem uma base que segue os produtores do filme francês, A Família Belier. Segue essa base, mas muda o eixo da história pros Estados Unidos, pra localizar no estado de Massachusetts. Me interessei muito por isso. É um filme que eu acho que quando você assiste pela segunda vez, o carinho aumenta ainda mais, porque existe um risco, mas é aquele filme que é vibrante. é aquele filme que ele se destaca. Gostei de West Side Story, da atualização do texto do Tony Kushner, como eles mudam algumas dinâmicas. O Spielberg é um gênio, isso é incontestável. De Duna. Um trabalho muito bacana pra essa base da primeira parte, que eu penso que tem tudo pra ser ainda melhor na parte 2. O meu voto foi pra Coda, nessa categoria. Se você falar assim, teve algum voto que você tinha certeza que daria pra um filme e acabou trocando no final da temporada, na reta final, foi a categoria de roteiro adaptado que eu tava muito fechado com The Power of the Dog e eu acabei citando Coda, acabei mudando pra No Ritmo do Coração, um filme da Apple nos Estados Unidos que no Brasil e em outros mercados, como já tinha sido adquirido previamente, acabou chegando no catálogo do Prime Video, porque a distribuidora no Brasil, no caso, seria a Diamond Films. Tá bom? Aí eu tô falando da dificuldade da categoria de roteiro adaptado, o roteiro original é Paul Thomas Anderson por Liquorice Pizza. Ponto. Não sou um grande fã de Belfast, não sou um grande fã de Don't Look Up. King Richard é um filme pra destacar as atuações e vem conseguindo esse destaque, mas eu acho exagerado qualquer outro reconhecimento pra King Richard. E Aaron Sorkin por Binder Ricardos é o pior roteiro da carreira do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin ficou com essa marca de um grande roteirista que precisa se provar na direção. Não gostei nem um pouco desse roteiro de Binder Ricardos. Pra melhor direção, meu voto foi pra Jan Campion por The Power of the Dog. Difícil, eu destacaria dois trabalhos em 2021 na direção, Jan Campion e Steven Spielberg. Diretores que seguem bases que poderiam ser problemáticas quanto à adaptação e quanto a um remake de um filme que já era consolidado e consagrado e fizeram isso muito bem. Eu optei pela Jan Campion por The Power of the Dog. Eu penso que é um consenso na temporada. Eu gostei muito do trabalho dela. Pra melhor elenco, Belfast, Don't Look Up, The Harder They Fall, Licorice Pizza, The Power of the Dog e West Side Story. Levando em conta o que essa categoria vai premiar, o trabalho do elenco, a atuação como um todo, eu fiquei entre The Power of the Dog, Ataque dos Cães e West Side Story. Amor, Sublime e Amor. Já dando um spoiler, o meu voto pra categoria principal foi pro filme Nota 10 do canal na última temporada, então nessa categoria eu fiz o reconhecimento pra The Power of the Dog, mais um reconhecimento pro filme da Jan Campion. Pra melhor jovem ator ou atriz, Jude Hill por Belfast, Cooper Hoffman por Licorice Pizza, Emilia Jones por Coda, Woody Norman por Comon Comon, Sonia Sidney por King Richard e Rachel Zegler por West Side Story. Adorei o trabalho da Rachel, fiz vários elogios na minha crítica de West Side Story, mas tem um trabalho aqui que eu acho que ele merece um reconhecimento pela dificuldade do papel que é o da Emilia Jones por Coda. Esse reconhecimento que eu acho que ele tá pautado também no seguinte, existia a necessidade de um intermédio e eu acho que Emilia Jones fez isso muito bem, então o sucesso de Coda também passa pela personagem dela, além de atuações extraordinárias e eu já vou destacar do Troy Kotsur em breve. Pra melhor atriz coadjuvante, aí vem a história que é assim, pra atriz coadjuvante nas nomeações a minha primeira opção foi dar Endowed por Mass, porque eu queria esse reconhecimento pra nomeação. O melhor trabalho, no entanto, e o meu voto foi pra Ariana DeBose por West Side Story, mas eu adorei Mass, eu fiquei feliz com esse reconhecimento da Endowed aqui, uma pena que Mass, ele morreu na temporada de premiações muito cedo, eu me lembro que eles fizeram uma campanha no começo de outubro, na época do lançamento do filme e ficou por isso mesmo. A Endowed merecia, no mínimo, ser citada, ser lembrada na categoria de melhor atriz nas conversas, nas conversas e infelizmente não ocorreu isso. Pra melhor ator coadjuvante, Jamie Dornan, Sharon Hintz, Troy Kotsur, Jared Leto, J.K. Simons e o Cody Smith-McPhee, meu voto foi pro Troy Kotsur por Coda. Também mais um voto pra Coda aqui, gostei muito, destacaria o trabalho do Cody Smith-McPhee, venho fazendo isso durante lives, durante a temporada, o trabalho do Troy Kotsur por Coda também, como eu disse. Se você assistir esse filme de novo, pra quem já assistiu, na segunda vez eu garanto que ele se torna mais especial ainda. É aquele filme que ele tem uma energia muito bacana e você sente essa energia. então voto pro Troy Kotsur. Pra melhor atriz, Jessica Chastain, Olivia Colman, Lady Gaga, Lana Heine, Nicole Kidman e Kristen Stewart. Eu adorei Spencer, eu sei que Spencer tá naquela prateleira de filmes divisivos da temporada, meu voto foi pra Kristen Stewart. Gosto muito do cinema do Pablo Larraín e penso que a atuação da Kristen é excepcional. Então até fico feliz por dar esse voto e tô curioso pra saber quem vai vencer essa categoria de melhor atriz. Eu converso com outros amigos também que votam, que fazem parte da Critics' Choice Association. Nessa categoria tem gente que eu converso que vai votar na Nicole Kidman porque gostou da atuação da Ellen Binda e da Ricardos. Tem gente que vai votar na Jessica Chastain por The Eyes of Tammy Faye e como eu digo o americano ele se vinculou muito mais com The Eyes of Tammy Faye. Mas muitos também vão votar na Kristen Stewart. Então essa categoria eu considero que é uma categoria difícil e imprevisível de certa forma pra premiação. Pra melhor ator Nicolas Cage, Benedict Cumberbatch, Peter Dinklage, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington. Meu voto foi pro Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog. Mas eu reconheço o grande trabalho do Andrew Garfield, do Denzel Washington, do Will Smith que tá nesse filme pra destacar a sua atuação e vem com essa narrativa de que chegou a vez do Will Smith vencer o Oscar e o Nicolas Cage uma ótima lembrança por Pig. E por fim, pra melhor filme, Belfast, Coda, Don't Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Tick, Tick, Boom e West Side Story. O meu voto, como eu falei, né? Você pode especular. Ah, quem vai vencer é The Power of the Dog, quem vai vencer é Belfast. Tô dando meu voto com a minha visão e eu dei o voto pro filme que recebeu a nota 10 do canal também, que foi o meu preferido da última temporada, que foi West Side Story, a lenda do cinema Steven Spielberg, um filme extraordinário. Fala muito também sobre a cidade de Nova York, disputas e atualiza um texto e consegue deixar a história ainda relevante. Você até pode fazer uma menção quanto a própria história, quanto ao roteiro, se essa história ela não ficou datada. Mas se você tem que mexer com essa história, não teria como fugir de bases, até porque a peça é consagrada, até porque o filme também era um filme consagrado e é um filme ainda muito relevante. Meu voto pra melhor filme foi pra West Side Story do Spielberg. Tá bom, pessoal? Então, Critics' Choice Awards nesse domingo. Eu vou participar da cerimônia, por isso que infelizmente não vou fazer live aqui no canal, mas antes da premiação a gente vai discutir sobre os indicados mais uma vez e depois a repercussão com um vídeo complementar sobre vencedores. Certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!